e aí 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 o meu pelo meu cabacete, com medo, por isso que eu não sei fazer Boa! Boa! Nooo! O que é isso? Eu acho que eu já vejo a arma, não tá? Eita! Eeeh, cabrudo! Ode! 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 Caralho! 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 E lá? O salmo 91? Caralho! Boa! Eita, banana! Sai de um brinco aí! Parabéns pra você! Eita! Eeeh, cabrudo! Você vai levar a mão Ela quer tirar a mão cara Ah, é outro carro Cara, eu vou subir por causa do meu lado Tá, não tava vindo Tá, não tava vindo Olha a minha calcinha Pera aí Ah não, véi Ah, zebra Boa menino, faz isso mesmo Aqui se chover Fica uma semana sem energia Ah, TR7 Tchau 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 Tchau